Bom, gente, aqui, ó, eu praticamente terminei o colete. Eu achei que ficou lindo, sou suspeita em falar, mas eu achei que ficou lindo. Ó, toda a volta dele eu fiz com meio ponto alto, todo, ó, tô filmando bem pertinho pra vocês verem, ó. Agora, os squares, eu coloquei essas pérolas, gente, só por uma demonstração, ainda não decidi qual botão que eu vou colocar. Só coloquei mesmo pra dar um charminho, tá? É isso aí. Não terminei ainda, tá? Praticamente ele está terminado. Mas, eu ainda vou fazer o capuz que vai ser na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o lar de cada um, de cada uma. E não esqueça de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Assim, na próxima publicação, o YouTube avisa vocês que tem nova videoaula. Até lá, então. Fiquem na paz. Bom, gente, a gente vai começar a nossa videoaula, né? Eu vou ensinar a fazer aquele... Tipo um colete, né? E... Eu vou precisar, os materiais que a gente vai precisar. Eu comprei a linha Charme, vocês podem usar a que vocês quiserem, né? É a branca, né? A cor dela é a 8001. A sugestão da agulha aqui, de 2,5 a 3 milímetros, eu vou usar a minha de 2,5 milímetros, certo? Nós vamos precisar de uma tesourinha, de alguns marcadores e uma agulhinha depois pra costurar as partes, né? Basicamente, isso aqui, a gente começa fazendo os squares. Eu vou fazer os squares com você, vou ensinar a uni-los, certo? E depois a gente começa a confeccionar, tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa videoaula. Que Deus me ajude, faça com que dê tudo certo, né? Que eu não erro o foco dessa vez, da câmera, né? É que a gente vai ficando muito assim, querendo acabar logo e a gente nem vê. Às vezes eu tô filmando e eu nem vejo, gente. Desculpa, mas vamos lá começar pela nossa videoaula. A gente vai começar fazendo a nossa laçadinha inicial, puxo, e aqui eu vou fazer seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Gente, deixa eu falar. Se vocês acharem que seis correntinhas pra vocês vai ficar muito apertadinho os pontos, vocês podem colocar oito. Eu coloco seis e vou dando bastante puxadinha, assim, pra que caiba todos os pontos dentro, né? Então, aqui a gente vem na primeira correntinha. Aqui a gente puxa pra fechar. Fechei aqui, ó, eu vou subir uma correntinha e dentro dessa argolinha eu vou colocar dezesseis pontos baixos. E já vou segurando a minha linha aqui, ó, pra ir arrematando. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar os meus dezesseis pontos aqui baixos e depois eu volto com vocês. Treze, ó, gente, eu vou puxando assim, ó. Quatorze. Quinze e dezesseis. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha. Aqui, ó, gente. Do primeiro pontinho que eu fiz, eu puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui eu vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu venho no mesmo lugar, ó. Introduzo a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçadinha na agulha. Eu pulo essa próxima, esse próximo ponto baixo aqui, venho no outro. Introduzo minha agulha, ó. Vou fazer mais dois pontos altos. Faço mais seis correntinhas. Seis. Laçadinha na agulha. Pulo essa próxima, esse próximo pontinho aqui, ó. Venho no outro, introduzo minha agulha e vou fazer mais dois pontos altos. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo esse próximo pontinho aqui, venho no outro e mais dois pontinhos altos juntos. Juntos, não, é, no mesmo buraquinho. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Eu vou ter que ter um total de oito bloquinhos aqui, com dois pontinhos altos em cada um. Eu já volto com vocês. Olha, gente, voltando aqui com vocês, ó. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, eu vou fazer o último, ó. Pulei esse, venho nesse. E vou fazer mais dois pontos altos. Faço, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, bem no topinho aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo, ó. Então, fica assim a nossa florzinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos com dois pontos altos em cada um. Epa, tá dando um zebra aqui, peraí. Fechei aqui, pessoal. Agora, eu vou caminhar por três correntinhas aqui, ó. Com ponto baixíssimo, ó. Um. Um. Dois. Três. Três. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, ó. E faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. Próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho no próximo espacinho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui, ó. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Ó. Agora, aqui, eu vou fazer a última. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó. Bem onde eu comecei. Eu introduzo a minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo. Vou caminhar novamente aqui, ó. Com pontos baixíssimos. Por três correntinhas, ó. Certo? Agora, eu faço três pontos altos. Três correntinhas. E faço um ponto alto dentro desse espacinho. Faço seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar aqui, ó. E faço mais dois pontos altos. Ó. Fiz o meu primeiro cantinho, que é esse aqui, ó. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho nesse próximo espacinho que introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho no próximo espacinho e vou fazer dois pontos altos. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo local e faço mais dois pontos altos. Fiz mais um canto. Ó. Faço mais seis correntinhas. Venho aqui no espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas... Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçadinha na agulha, vou fazer outro canto. Dois pontos altos. Separados por uma, duas... Não, dois pontos altos. Seis correntinhas. E mais dois pontinhos altos no mesmo local. Ó. Já fiz o meu segundo cantinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui eu vou fazer inteirinha. Depois, a próxima que eu fizer, eu ensino a juntar uma com a outra. Um ponto baixo, seis correntinhas. Agora, eu vou fazer meu outro cantinho. Dois pontos altos. Seis correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Seis correntinhas. Correntinhas, né? Aqui, ó. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. Gente, venho aqui no topinho, ó. Nessa correntinha aqui. Ó. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo. Ó. Já acabei o square. É muito facinho. Aqui, eu corto minha linha. Venho aqui, dou um nozinho. Aperto bem. Posso cortar um pouquinho desse excesso aqui. Porque depois a gente vai esconder também na hora de fazer as partes. Ó. Aqui, tá feito um square. Eu vou fazer o próximo e vou ensinar vocês a unir um no outro, tá? Já volto com vocês. Vamos lá começar de novo. Minha laçadinha inicial. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Venho na primeira correntinha aqui, ó. Eita, acho que eu cortei demais. Venho na primeira correntinha, puxo e faço um baixíssimo. Faço uma correntinha. E dentro desse, dessa argolinha, eu vou colocar dezesseis pontos baixos. Um. Dois. Três. Sempre puxando assim, ó. Pra caber todos, tá? Eu vou colocar os dezesseis aqui e volto com vocês. Fiz aqui meus dezesseis pontinhos. Venho aqui, ó. Na primeira correntinha aqui. Introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugarzinho e faço um ponto alto. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo esse próximo pontinho, venho no outro. Faço mais dois pontos altos. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçadinha na agulha, pulo esse daqui, venho no próximo e faço mais dois pontinhos altos. E assim, eu vou fazer pela volta toda, totalizando oito bloquinhos com dois pontinhos altos separados por seis correntinhas. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Estou fazendo aqui o meu último bloquinho. De dois pontos altos, né? Ó, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui a gente faz seis correntinhas. Eu venho aqui, ó, bem aqui nesse topinho aqui, ó. Produzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, eu venho caminhando aqui, ó. Correntinha por correntinha, por três correntinhas, ó. Um ponto baixíssimo. Um, dois, três. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, faço um ponto baixo. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Depois eu volto com vocês. Estou aqui no meu último, ó. Venho aqui nessa correntinha aqui, ó, nesse buraquinho, introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui também, eu vou caminhar por três correntinhas com ponto baixíssimo. Segunda, terceira. Aqui eu vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu vou fazer mais um ponto alto. Mais um não, fazer um ponto alto. Fica dois, contando as três correntinhas como um ponto alto. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha e venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Fiz assim o meu primeiro cantinho, ó. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçadinha na agulha e vou fazer o outro canto aqui. Porém, agora, eu já vou juntar com o outro square. Então, eu faço um ponto alto, dois pontos altos. Paro. Aqui, em vez de fazer seis correntinhas, eu vou fazer três. Uma, duas, três. Vou pegar o meu square, ó, esse lado aqui, ó, o lado direito. Então, eu vou ter que pôr esquerdo com esquerdo. Eu vou vir aqui nesse cantinho, ó, e eu vou introduzir minha agulha aqui. No meinho, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha e vou voltar aqui, ó. Vou fazer mais dois pontos altos. Ó. Tá vendo? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas apenas. Venho aqui, ó, nesse espacinho, pego e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho nesse espacinho aqui do meio, ó, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó, nesse espacinho, pego e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu vou fazer o outro canto, ó. Eu faço um ponto alto e o segundo ponto alto. Aqui, desfio um pouquinho. Pera aí, deixa eu fazer de novo. Ó, gente, eu fiz um pontinho alto e o segundo pontinho alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no cantinho, faço, dou a laçadinha e venho aqui, faço um ponto alto. Faço o segundo ponto alto. Ó. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha e venho fazer, terminar aqui de fazer o meu canto. Dois pontos altos. Já está unido o meu square. Tá vendo? Gente, desculpa, tá? Eu fiz, ó. Aqui são três correntinhas. Eu venho nesse outro aqui, ó. Eu não vou fazer dois pontos altos, não. Desculpa, ó. Aqui eu introduzo e faço um ponto baixo, três correntinhas. Volto aqui e faço dois pontos altos do lado de cá. Eu fiz errado lá, tá? Me perdoe. Olha, como que é pra ficar. É pra ficar dois pontos altos, dois bloquinhos aqui de dois pontos altos separados por seis correntinhas e desse lado também. Agora, aqui, como eu já uni, aqui do lado continua tudo igual. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui no meio, faço um ponto baixo, seis correntinhas. Vou fazer meu outro cantinho aqui, ó. Dois pontos altos. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha e mais dois pontos altos aqui. Fiz mais um canto. Ó. Agora, aqui, eu faço seis correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse topinho. Puxo e faço um baixíssimo. Acabei meu square. Corto minha linha e dou um nozinho aqui bem firminho. Puxo bem. Tá unido meus dois squares. Depois, eu vou ensinar, vou fazer de novo. E vou ensinar vocês a unir de novo outro square, tá bom? Não precisa ficar preocupado, que depois eu volto a fazer de novo. Gente, eu já dei uma adiantada nesse square aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas só, ó. E vou unir a esse daqui, ó. Colocando o avesso com o avesso. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer... Fiz dois pontos altos. Fiz três correntinhas. Agora, eu vou vir nesse canto aqui dele, ó. Vou... Laçadinha na agulha e vou fazer dois pontos altos. Ó, um... Peraí, gente. Tá errado aqui. Tem nada de ponto alto aqui. Ó, fiz três correntinhas voltando. Ó, avesso com avesso. Três correntinhas. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Desculpa, gente. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, sim, eu venho aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Formei o meu primeiro cantinho aqui, ó. Faço três correntinhas. Venho aqui nesse outro lado, ó. Viro essa linha aqui. Venho aqui, ó. Nesse primeiro espacinho, eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse espacinho do meio, agora, nesse que eu tô fazendo. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou nesse próximo espaço aqui dele, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer o canto. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. No meinho do outro cantinho. Introduzo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Ó, tá unido o meu square. Ó. Agora, aqui, ó. Continuo tudo normal. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Venho aqui no meinho e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui. Laçadinha na agulha e faço mais um canto. Dois pontos altos. Seis correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Venho aqui no meinho e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó. Bem no topinho. Introduzo minha agulha. Bom, pessoal, tô voltando aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a colocar mais um square. Então, eu fiz aqui, ó, o cantinho. Fiz as seis correntinhas. Peguei na argolinha seguinte. Agora, aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Vou dar a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, eu vou fazer outro canto. Faço dois pontos altos. Ó, aqui eu vou fazer outro canto. Só que eu já vou unir nesse daqui. Então, aqui, gente, eu pego, ó. Esse é o meu direito, que a correntinha tá aparecendo aqui. Eu vou colocar avesso com avesso. Ó. Vou pegar nesse canto aqui, ó. Fiz dois pontos altos. Aqui, eu vou colocar só três correntinhas. Três correntinhas. Vou pegar o meu square. Colocar avesso com avesso. Venho aqui nesse canto. E faço um ponto baixo. Faço mais uma. Duas. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto nesse que eu tô fazendo. Vou terminar meu canto aqui, ó. Um. E dois. Ó. Já juntei o canto com o canto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho nesse próximo, nesse outro que já tá juntado aqui, ó. Venho no próximo espacinho de seis correntinhas. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto nesse daqui, ó. Que é no próximo espacinho aqui. Introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. Um. Dois. Três. Venho no próximo aqui, ó. Introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. Um. Dois. Três. Laçadinha na agulha. Agora, eu vou fazer meu outro canto. Faço um ponto alto. Faço o segundo ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pegar o canto desse outro aqui. Vou introduzir a agulha aqui. Vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto pra esse daqui, ó. E faço mais dois pontos altos. Olha, gente. Já uni um square no outro. Agora, aqui é tudo normal. Aqui, continua com seis correntinhas. E termino meu square normal. Pego aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou fazer o outro canto aqui, ó. Dois pontos altos. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto. Faço mais dois pontos altos no mesmo local. No mesmo espacinho. Formei o meu terceiro cantinho, ó. Agora, eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou vir aqui. Aqui, aqui eu vou terminar, ó. Eu introduzo a minha agulha aqui. Puxo e faço um baixíssimo. E tá unido mais um square, ó. Aqui eu corto a linha. Dou uma laçadinha aqui. Puxo e faço um nozinho. Gente, lá ensina a fazer por partes, certo? A parte de trás e as duas partes da frente separadas. Eu resolvi que eu vou fazer tudo junto, que eu acho mais fácil. A gente separa depois as partes da cava, né? E nós vamos já começar a tecer a parte de cima, que tem a parte da cava. Então, eu fiz assim. Eu coloquei, ó. Um pra mim. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove squares. Que jeito que eu vou separar essas costas? Eu vou colocar... Dois, quatro, cinco pra parte de trás. Ó, cinco não. Eu vou colocar quatro e meio pra parte de trás, ó. Metade vai ficar aqui. E quatro e meio. Então, ó. Nós vamos ficar com essa parte assim. Tá bom? Aí aqui eu vou medir direitinho pra começar a fazer a parte de cima. E nós já vamos começar a confeccionar a parte de cima. Eu já volto com vocês. Bom, gente. Eu já fiz minha divisão aqui, ó. É o seguinte. Ela tá feito com quatro squares nas costas. Dois numa parte da frente, dois na parte da outra. Pra mim, esse número ia ficar pequeno. Se eu fizesse com mais um square, cinco, eu teria que fazer dois e meio de cada lado e aí ia ficar muito grande. Eu teria que fazer com praticamente dez squares, né? Eu fiz com nove. Fechei essa frente aqui só pra mim ter uma ideia. Deixei na parte de trás um, dois, três squares inteiro. E um pouquinho mais de meio de cada lado pra parte de trás. O restante eu deixei aqui na frente. Marquei aqui, ó. Do segundo square aqui, ó. Eu marquei nesse pontinho alto aqui pra começar a fazer a cava. Levantar a parte da frente e a de trás. No de trás também. Aqui a mesma coisa, ó. Dois squares. Peguei nesse ponto alto, né? Que aqui já é o segundo, aqui é o primeiro. E aqui também. Então, a partir dessas medições, foi assim que eu consegui fazer que ficasse um tamanho bom pra mim. Se eu colocasse mais um square, dez, ia ficar muito grande, gente. Ia sobrar muito, então eu tive que fazer assim mesmo, tá? O tamanho é vocês que vão decidir através dos squares. Até foi bom ter dado um número ímpar, porque assim dá pra vocês verem que também dá pra fazer. Certo? Então, nós vamos começar a levantar a parte das costas primeiro, ó. Que eu vou fazer essa parte primeiro, que é a parte de cima. Depois a gente vai começar a fazer a parte de baixo, ok? Bom, gente, eu já defini, né? Um dos pontos onde serão as cavas. Então, aqui, ó, eu vou tirar meu marcador. Vou introduzir minha agulha aqui. Vou pegar a minha linha. Vou passar aqui, ó. Passei. Vou dar um nozinho. E nós vamos começar a confeccionar. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui, que ele veio pra cá. Não começa a atrapalhar, gente. E já vou escondendo esses fiozinhos que ficam, tá? Aqui, nós vamos introduzir a agulha. Eu vou puxar. Vou levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, nesse pontinho. Deixa eu já puxar minha linha aqui, ó. Venho aqui, faço um ponto alto. Ó. Uma correntinha. Venho nesse próximo espacinho aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Nessa junçãozinha aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho aqui, já faço um ponto alto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto. E faço um, ó. Vamos fazer assim. Uma correntinha. Venho aqui, ó, no espacinho. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu pego. Na terceira, quer dizer, faço um ponto alto. Uma correntinha. Bom, gente. Ó. Tô terminando aqui. Fiz... Só que, olha, deixa eu lembrar vocês. Aqui eu tinha falado que era pra fazer com uma correntinha. Só que eu achei que, pra mim, ficou meio repuxado. Então, eu fiz com duas correntinhas, tá? Aí, vocês dão a laçadinha na agulha. Vem aqui no último pontinho. Faz um ponto alto. Agora, aqui a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Duas de espaçamento. Vira o trabalhinho. Laçadinha na agulha. Vem em cima aqui, ó. Do ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, separado por duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. E assim, gente, eu vou fazer até lá no finalzinho, depois eu volto. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Duas correntinhas. Venho aqui, conto uma, duas correntinhas. Do ponto alto em cima de cada ponto alto em cima de cada ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, separado por duas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. com quantas quantas carreiras eu fiz tá bom eu acredito que vai estar mais ou menos entre 11 e 13 carreiras mas depois que fizer os meus aqui medir em mim daí eu falo pra vocês quanto que pra mim ficou bom quantas carreiras tá bom tudo igual eu vou fazer o meu aqui e depois a hora que eu tiver terminado as carreiras que fica legal porque depois nós vamos fazer a parte aqui que fica atrás da cabeça não vai trabalhar só uma parte aqui uma parte aqui por umas três quatro carreiras que é pra não ficar muito grudado no pescoço atrás vai fazer assim nós vamos fazer mais ou menos assim ó sabe vai fazer assim assim e assim então até lá gente bom gente eu fiz as minhas costas ó fiz um lado né fiz não quer dizer fiz toda a parte das costas e esse ladinho aqui ó aí eu vou ensinar vocês fazer desse desse lado gente pro tamanho g que é o meu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis carreiras desse ponto rede aqui pro tamanho e me eu aconselho que vocês façam 13 e pro tamanho p acredito que entre umas umas onze carreiras dez tá de bom tamanho tá bom eu fiz esse lado aqui ó eu vou terminar aqui e vou cortar minha linha introduzir minha agulha aqui vou puxar o fiozinho e vou fechar certo agora eu vou ensinar vocês fazer esse lado para ficar igual a gente vai contar aqui ó a primeira segunda terceira correntinha a gente vai introduzir a agulha vamos puxar a nossa linha e vamos dar o nosso nozinho pronto pronto vou introduzir minha agulha vou puxar vou fazer uma duas três correntinhas e duas de separação laçadinha na agulha vem aqui já vou esconder aqui o meu fiozinho depois eu corto que sobrou duas correntinhas a gente pra fazer essa parte aqui eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete sete quadradinhos desse desse ponto rede aqui ó tá bom eu vou fazer igual aqui ó eu fiz o segundo eu esqueci de marcar deixa eu já marcar pra mim não esquecer então vamos lá um dois três quatro cinco seis no sétimo eu marco aqui ó a gente vai fazendo esquece passar reto laçadinha na agulha vem em cima do ponto alto da carreira de baixo faço um ponto alto duas correntinhas duas correntinhas laçadinha na agulha vem aqui no próximo ponto alto faço um ponto alto duas correntinhas venho no próximo faço um ponto alto seis duas correntinhas vem aqui no próximo introduzo minha agulha e faço o último vou subir três correntinhas vou virar o meu trabalhinho só que aqui eu não vou fazer duas correntinhas de separação vou fazer uma pequena diminuição então eu dou a laçadinha na agulha e já venho aqui ó pulo esse espaço já venho no próximo ponto alto faço um pontinho alto ó como esse aqui duas correntinhas ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo separados por duas correntinhas e assim eu vou fazer até o finalzinho lá vem aqui ó eu conto uma duas na segunda correntinha aqui eu introduzo minha agulha puxo faço meu último ponto alto aqui eu já posso cortar e arrematar e a parte das costas já tá feita agora nós vamos começar a fazer a parte da frente olha que bacana que tá ficando certo? depois a gente vai nós vamos começar a fazer a parte da frente agora tá bom? então vamos lá eu marquei aqui então eu vou começar daqui pego minha linha do mesmo jeito introduzo a agulha puxo vou tirar o marcador aqui já pra não atrapalhar tudo não dá pra fazer né? tudo não dá pra segurar na mão senão uma coisa dá errado aqui ó eu vou dar o meu nozinho bem forte vou começar a partir daqui que eu marquei e vou pro começo aqui na frente vai ter umas diminuições também viu pessoal que o decotinho vai ficar a ver ó deixa eu fazer devagar aqui ó dei o meu nozinho introduzo minha agulha na terceira puxo faço um dois três correntinhas e duas para separação venho aqui ó conto um dois no terceiro pontinho aqui eu vou fazer um ponto alto um dois pulo aqui ó uma duas três na terceira eu faço outro ponto alto uma duas três pulo um dois vem aqui ó e assim gente eu vou fazer até chegar aqui na ponta tá? a hora que chegar aqui na pontinha eu volto com vocês um dois cheguei aqui no finalzinho fiz minhas duas correntinhas conto uma duas venho aqui ó na segunda introduzo minha agulha puxo e faço um ponto alto três correntinhas viro meu trabalhinho faço mais duas de separação laçadinha na agulha venho aqui faço um ponto alto duas correntinhas um pontinho alto um pontinho alto duas correntinhas um pontinho alto duas correntinhas um pontinho alto duas correntinhas um pontinho alto e assim eu vou fazer até chegar aqui ó tá eu vou fazer aqui já volto com vocês chegando chegando aqui no finalzinho minhas duas correntinhas eu conto uma duas introduzo minha agulha e faço um ponto alto subo uma duas três viro meu trabalhinho faço mais duas correntinhas laçadinha na agulha e faço um ponto alto duas correntinhas um pontinho alto e assim eu vou fazer até chegar nesse daqui ó aí eu vou vir com vocês para fazer a diminuição tá bom que o decote V na frente vai ser o decote na frente vai ser V tô chegando aqui no finalzinho tá faltando dois aqui eu vou fazer duas correntinhas laçadinha na agulha venho nesse ponto alto faço aqui eu dou a laçadinha na agulha conto uma duas introduzo a agulha puxo e faço um ponto normal aqui ó subo uma duas três correntinhas laçadinha na agulha pulo esse daqui vem para esse ó fazendo minhas diminuições duas correntinhas e agora eu vou normal até lá embaixo do braço tô fazendo as diminuições aqui tá bom tô terminando aqui ó normal aqui embaixo do braço aqui eu não vou fazer nenhuma diminuição conto uma duas pego aqui na segunda ó puxo três correntinhas viro meu trabalhinho faço mais duas laçadinha na agulha venho e aí 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 eu vou fazer até chegar aqui no final ó cheguei aqui laçadinha na agulha não faço nada puxo e faço minha diminuição subo uma duas três correntinhas viro o trabalhinho laçadinha na agulha já vou nesse aqui ó agora sim duas correntinhas e tudo normal até lá debaixo do braço e assim gente eu vou fazer até eu ter o mesmo número de quadradinhos que esse daqui ó um dois três quatro cinco seis sete a hora que eu chegar nos sete quadradinhos aí a gente eu volto com vocês aqui ó cheguei aqui ó ficou esse né o buraquinho da diminuição um dois três quatro cinco seis sete na realidade são seis quadradinhos mesmo né um dois três quatro cinco seis sete seria com a diminuição agora aqui a gente vai subir vai continuar subindo do jeito que tá até dá um número de carreiras igual ao de trás então faço três correntinhas uma duas viro faço mais duas laçadinha na agulha venho aqui nesse e faço um ponto alto uma duas 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 desculpa gente duas correntinhas laçadinha na agulha venho faço um ponto alto uma duas vem e faço um ponto alto ó uma duas vem aqui na última ó faço um pontinho alto ó ó ficamos com seis tá vendo e agora eu vou subir aqui até dar o mesmo número de carreiras daqui da frente ó tá faltando uma duas três quatro carreiras tá bom pessoal aqui agora sobe tudo normal daí eu volto com vocês para fazer o outro lado eu vou fazer mais essa carreirinha para que não tenha dúvidas né subo três correntinhas viro meu trabalhinho faço mais duas correntinhas laçadinha na agulha agora é ponto alto sobre ponto alto separados por duas correntinhas ó duas correntinhas conto uma duas vem aqui introduz a agulha e faço meu último ponto alto três correntinhas viro o trabalhinho mais duas que é o espaçamento ponto alto sobre ponto alto gente essa blusinha é bem facinho de fazer viu na realidade é um coletinho um pouco mais compridinho né não sei como que o nome real disso daí mas eu acho que é tipo um colete um sobretudo para colocar por cima né agora no outono é gostoso certo depois eu volto para fazer a outra olha pessoal como que ficou outro decotinho aqui ó tá olha que bonitinho que ficou e agora a gente vai começar a fazer o lado de cá também tá bom então lado de cá como eu comecei deixa eu ver desse lado aqui ó eu comecei daqui pra cá agora eu vou começar daqui pra cá tá bom para que os pontos fiquem apesar que não aparece nada aí não tem mas eu vou começar a fazer tá ó pessoal desculpa eu comecei daqui pra cá agora eu vou começar daqui pra cá tá ó eu vou tirar o meu marcador aqui e vou introduzir minha agulha aqui puxar a linha fazer o meu nozinho inicial ó vou introduzir minha agulha aqui no ponto puxar faço uma duas três correntinhas que equivale a um ponto alto duas correntinhas de separação conto uma duas três venho aqui faço um ponto alto lembrando gente que o número de quadradinhos que tem nessa daqui tem que ter do lado de cá também ó aqui nós temos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quadradinhos para começar então aqui nós vamos ter que ter também quatorze quadradinhos tá duas duas correntinhas eu conto uma duas três na terceira introduz a agulha e faço um ponto alto duas correntinhas eu conto um dois três introduz a agulha e faço um ponto alto duas correntinhas três um dois três um dois e eu vou fazer aqui depois eu volto com vocês tá bom gente ó eu fiz aqui minhas últimas duas correntinhas conto um dois vem aqui no segundo na segunda correntinha introduz a agulha e faço um ponto alto uma duas três correntinhas viro meu trabalhinho agora eu já fiz duas normal sem diminuição agora nós vamos começar a fazer a diminuição não aqui não é lá na ponta que nós vamos começar a fazer a diminuição aqui eu faço mais duas correntinhas laçadinha na agulha faço um ponto alto duas correntinhas laçadinha na agulha vem e faço mais um ponto alto ó tô chegando aqui no finzinho vou fazer meu último quadradinho laçadinha na agulha gente aqui não tem essas duas correntinhas laçadinha na agulha vem aqui ó tá agora eu faço uma duas três viro laçadinha na agulha pulo essa daqui vem para essa próxima aqui ó tá e assim a gente vai fazer igual a outra até atingir o número de carreiras que a gente quer tá bom eu vou fazer a minha bom gente eu vou fazer o meu aqui e aí depois a hora que for começar a parte de baixo eu volto com vocês tá aqui é igual o outro lado vou fazer mais um pouquinho aqui só para vocês verem duas correntinhas um pontinho alto um pontinho alto duas correntinhas um pontinho alto em cima de ponto alto da carreira de baixo duas correntinhas vou fazer só mais essa carreira aqui e a próxima começar a próxima olha aqui eu já paro só dou a minha laçadinha vem aqui ó no último pontinho puxo e faço um ponto alto subo uma duas três viro o trabalhinho aqui eu não faço as duas correntinhas pulo essas duas aqui vou na próxima agora é tudo igual tá bom é só vocês assim voltar um pouquinho o vídeo desculpa a gente tá fora de foco aqui é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo e ir fazendo que não tem erro aqui tá bom agora eu volto com vocês a hora que eu tiver que eu for começar a fazer a parte de baixo não vou unir nada ainda que depois nós vamos unir tudo junto dar os acabamentos tudo junto tá ok e assim ó fiz mais duas carreiras tá vendo como decote vai ficando lindo então eu volto com vocês na hora que eu começar a fazer a parte de baixo aqui olha pessoal todas as partes estão iguais olha como que ficou tudo igualzinho tá vendo olha que lindo que ficou e agora aqui nós vamos começar a fazer a parte de baixo tá bom aqui ó essa parte de baixo aqui aí depois eu volto com vocês bom pessoal aqui ó essa parte de cima aqui tá praticamente terminada depois a gente vai fazer os acabamentos eu dei uma costuradinha aqui pra experimentar pra ver se ficou bacana em mim ficou e agora nós vamos começar a fazer a parte de baixo certo aqui ó esse lado meu aqui é o avesso nós vamos pegar aqui ó o lado direito pra começar a tecer a parte de baixo a parte de baixo então eu vou começar aqui eu vou contar aqui olha uma duas três na quarta correntinha aqui ó gente desculpa ó eu vou contar uma duas três na quarta correntinha eu vou introduzir minha agulha vou pegar minha linha vou puxar ó vou fazer o meu nozinho inicial ó aqui eu vou levantar três correntinhas ó uma duas três correntinhas e vou fazer mais um pontinho alto aqui pra começar agora aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas três vão quatro cinco correntinhas eu vou pular um dois três na quarta correntinha eu introduzo minha agulha eu vou fazer um ponto baixo ó fiz dois pontinhos altos aqui no começo tá agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pular uma duas três na quarta correntinha da carreira de baixo eu vou introduzir a agulha eu vou fazer um ponto baixo baixo uma duas três quatro cinco vou contar aqui olha uma duas três na quarta correntinha da carreira de baixo eu introduzo minha agulha e vou fazer um ponto baixo isso eu vou fazer agora uma duas três quatro cinco correntinhas vou contar um dois três no quarto pontinho eu venho introduzo minha agulha e faço um ponto baixo e eu vou fazer isso daqui pessoal até chegar lá do outro lado um dois três quatro um dois três quatro cinco um dois três quatro introduzo a agulha e faço um ponto baixo eu vou fazer todo esse pontinho aqui ó até chegar lá no finalzinho um dois três introduzo a minha agulha e faço a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho eu volto com vocês cheguei aqui no finalzinho uma duas três quatro cinco correntinhas pulo um dois três no quarto faço um ponto alto e do lado mais um ponto alto e assim eu finalizei minha carreira como eu comecei aqui ó eu finalizo aqui tá agora vamos pra próxima subo uma duas três correntinhas viro meu trabalhinho laçadinha na agulha e faço mais um ponto alto aqui nós vamos fazer uma duas três correntinhas eu venho aqui e faço um ponto baixo peraí gente eu vou fazer de novo que eu acho que ficou fora de foco ó eu subi três correntinhas desculpa faço mais um pontinho alto aqui ó aqui eu faço uma duas três correntinhas venho aqui faço um ponto baixo laçadinha na agulha venho na próxima aqui ó sem fazer nenhuma separação e vou fazer oito vou colocar aqui dentro dessa argolinha oito pontos altos um dois três quatro cinco seis sete e oito venho aqui na próxima argolinha introduzo minha agulha e faço um ponto baixo baixo faço uma duas três quatro cinco venho aqui ó e faço um ponto baixo agora eu tô laçadinha na agulha já venho fazer um ponto alto aqui dentro dessa próxima argolinha faço oito pontos altos aqui dentro um dois três três quatro cinco seis sete e oito venho aqui nessa próxima argolinha introduzo minha agulha e faço um ponto baixo baixo uma duas três quatro cinco correntinhas venho na próxima argolinha introduzo a agulha e faço um ponto baixo laçadinha na agulha venho na próxima argolinha e já faço oito pontos altos dentro dessa argolinha um um dois três quatro cinco seis sete e oito venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo baixo uma duas três quatro cinco correntinhas venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo laçadinha na agulha venho aqui nessa próxima argolinha e coloco oito pontos altos dois dois três quatro peraí quatro cinco seis sete e oito venho na próxima argolinha introduzo a agulha e faço um ponto baixo baixo uma duas três quatro cinco correntinhas venho na próxima argolinha mais um ponto baixo peraí gente uma duas três quatro cinco introduzo aqui faço um ponto baixo eita desfiando laçadinha na agulha venho aqui e ponho oito pontos altos dentro dessa argolinha um dois três quatro cinco seis sete e oito venho na próxima argolinha introduzo minha agulha faço um ponto baixo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco venho na próxima argolinha aqui e faço um ponto baixo um e laçadinha na agulha venho aqui no próximo espacinho aqui de cinco correntinhas e vou colocar oito ponto alto no mesmo local um um dois dois três quatro cinco seis sete e oito e e e e e e e e e aqui eu coloco de novo oito ponto alto e eu vou fazer isso aqui ó até 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 nesse lado aqui a hora que chegar aqui eu volto com vocês tá bom pessoal bom gente cheguei aqui no finalzinho ó pego na pego na faço uma duas três correntinhas só venho aqui em cima do primeiro ponto alto faço um ponto alto venho aqui no segundo pontinho que as três correntinhas e faço um ponto alto subo uma duas três correntinhas e vou fazer outro pontinho alto e agora aqui eu faço assim ó laçadinha na agulha vem aqui no primeiro pontinho alto faço um ponto alto faço uma duas três correntinhas volto aqui ó puxo e faço um rococó venho laçadinha na agulha venho no próximo e faço uma duas três correntinhas pego aqui ó nos dois pontinhos de trás e faço um rococó venho no próximo e faço a mesma coisa três correntinhas venho aqui nos dois pontinhos um ponto alto no próximo e um ponto alto no próximo e um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo ó faço uma duas três correntinhas volto nas duas últimas aqui faço um rococó laçadinha na agulha venho no próximo uma duas três correntinhas venho aqui ó nas duas laçadinhas do do primeiro pontinho aqui faço um rococó laçadinha na agulha venho no próximo uma duas três correntinhas ó uma duas três correntinhas ó venho aqui no próximo e último ponto alto ó como que vai ficar aí eu venho aqui ó nas cinco correntinhas e faço um um pontinho baixo um pontinho baixo laçadinha na agulha já venho pro primeiro pontinho aqui ó vou fazer igual que eu fiz esse daí três correntinhas venho nas duas argolinhas aqui do fundo puxo e faço um rococó laçadinha na agulha venho no próximo ponto faço um ponto alto ponto alto três correntinhas venho nas duas laçadinhas aqui do finalzinho ó puxo e faço um rococó faço um ponto alto três correntinhas venho aqui ó nas duas argolinhas volto no próximo pontinho e faço um ponto alto três correntinhas faço faço um rococó laçadinha na agulha venho no próximo pontinho e faço um ponto alto três correntinhas venho aqui ó puxo esses dois fica dois puxo dois laçadinha na agulha venho no próximo faço um ponto alto três correntinhas venho nessas duas argolinhas puxo elas duas fica duas puxo duas laçadinha na agulha venho aqui faço um ponto alto três correntinhas pego nas duas laçadinhas e puxo as duas laçadinhas venho aqui no último pontinho faço meu último ponto alto venho aqui no espaço de correntinha e faço um pontinho baixo ó ó como que vai ficar como que tá ficando vai ficar lindo tá bom gente eu vou continuar o meu aqui na hora que eu chegar lá no finzinho eu volto pra mostrar a próxima carreira ó agora aqui eu já vou com a laçadinha na agulha já venho aqui ó no primeiro pontinho introduzo minha agulha e faço um ponto alto uma duas três correntinhas venho nas duas laçadinhas puxo e puxo laçadinha na agulha venho aqui no próximo pontinho faço um ponto alto uma duas três correntinhas venho nas duas aqui do finzinho puxo elas duas e depois puxo as duas laçadinha na agulha venho e faço outro ponto alto uma duas três correntinhas venho nessas duas argolinha puxo as duas e puxo essas duas laçadinha na agulha uma duas três faço rococózinho venho no próximo pontinho e faço um ponto alto uma duas três correntinhas venho nas duas aqui do finalzinho pego puxo duas e puxo duas laçadinha na agulha venho aqui no próximo pontinho alto faço três correntinhas venho aqui ó nas duas puxo duas e puxo duas laçadinha na agulha venho no próximo ponto alto ponto alto e faço um ponto alto três correntinhas introduzo minha agulha aqui faço puxo duas puxo duas fiz um rococó venho aqui no último pontinho faço um ponto alto ponto alto eu tenho que ficar com dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos como ficou embaixo venho na agulha aqui faço um pontinho baixo tá bom pessoal eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês cheguei aqui no finalzinho faço assim ó venho no primeiro pontinho aqui faço um ponto alto venho no segundo que são as correntinhas e faço outro ponto alto ó finalizei minha carreira olha como ficou bonito deixa eu montar ele pra vocês verem olha pessoal que lindo que tá ficando tá agora nós vamos começar a fazer de novo a repetição das correntinhas ó a gente vai fazer três correntinhas correntinhas viro o trabalhinho laçadinha na agulha venho em cima do outro pontinho alto faço um ponto alto agora aqui a gente vai fazer cinco correntinhas ó uma duas três quatro cinco correntinhas eu pulo o primeiro o segundo eu venho aqui no terceiro ó introduzo a agulha aqui e faço um ponto baixo baixo agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas pulo um dois venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo ó agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas laçadinha na agulha agora eu dou uma laçadinha na agulha eu venho aqui ó nessa nessa junçãozinha aqui vou fazer um ponto alto ó agora eu faço uma duas três quatro cinco pulo uma duas venho na terceira e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco pulo uma duas venho aqui na terceira e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco laçadinha na agulha venho aqui na junçãozinha e faço um ponto alto ó como que vai ficar certo e a gente vai fazer isso daí pela carreira toda tá depois eu volto com vocês vou fazer um pouquinho mais um pouquinho aqui com vocês ó aqui é um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas pulo um dois vem aqui no terceiro faço um ponto baixo dois três quatro cinco correntinhas pulo um dois vem aqui no terceiro ó faço um ponto baixo dois três quatro cinco vem aqui acho que eu errei peraí três um dois três agora é aqui ó faz um ponto alto duas em cima né uma duas não tá faltando uma aqui não tá certo gente tem hora que dá uns brancos aqui viu pulo uma duas venho na terceira aqui ó introduzo a agulha faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas pulo uma duas na terceira aqui eu venho faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas uma duas na terceira aqui ó um dois na terceira aqui a gente faz um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e uma sardinha na agulha vem aqui ó na junçãozinha faça um ponto alto uma duas três quatro cinco uma duas na terceira aqui ó introduzo minha agulha e faço um ponto baixo dois três quatro cinco correntinhas pulo uma duas na terceira aqui Aqui, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo, uma, duas, três, cinco, uma, duas, não, aqui também de novo, gente, venho aqui e faço um ponto alto. Eu mesma tô me confundindo. Tem que ficar uma, duas, uma, duas, três, uma, duas, três. Ó. Então, conta assim, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, tá? Pra ficar certinho. Então, eu vou fazer a minha aqui e aí depois eu volto com vocês. Gente, eu fiz errado mesmo, desmanchando, ó. É que eu tô fazendo junto com... Não fiz nada antes, então, a gente apanha um pouco no começo, ó. Aqui eu fiz minhas cinco correntinhas. Venho aqui, pulo um, dois. Venho aqui no terceiro, introduzo a agulha. E faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular todos esses daqui, daí eu já venho aqui, ó. Vai ficar saindo do ponto alto um pontinho baixo aqui no meio, aí já sai, já venho aqui pra esse meio. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo uma, duas, venho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois. Venho aqui. É. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha e daí já venho aqui no meio, ó. E faço um ponto alto. Ela vai ficar só com uma argolinha aqui no meio, que é onde a gente vai fazer outro desenho desse. Tá vendo? Aqui no esquema, manda colocar cinco correntinhas, mas eu acho que cinco é pouco. Mas eu vou tentar fazer com cinco, do jeito que tá mesmo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro, opa, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô deixando a correntinha bem frouxinha, viu, pessoal? Venho aqui e faço um ponto alto. Pra não repuxar muito. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, venho aqui no terceiro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha, já venho aqui, ó. Tá? E assim eu vou fazer por toda a extensão. Até chegar lá no... Gente, pra não se perder nessas argolinhas aqui, porque essa argolinha aqui do meio tem que dar certinho pra fazer essa daqui. Então, ó, fica três rococó no meio delas. Tá vendo? Ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vamos lá, vou fazer mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Que eu me perdi também. Ó, uma, duas, venho aqui no terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou pular, ó. Um rococó, dois, três. No meinho aqui, ó. Eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Na junção e faço um ponto alto. Duas, três, quatro, cinco. Pulo uma, duas, venho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três. Rococó, eu venho aqui, ó. No pontinho alto de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Na emendinha e faço um ponto alto. Assim a gente não se perde, tá? Deixando os três rococós aqui no meio dessa argolinha aqui do meio. Porque senão a gente se perde. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, venho aqui. Cinco. Pulo esses três rococós, venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Venho agora aqui e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esses dois rococózinhos. Venho aqui e faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esses três rococózinhos. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi a melhor forma da gente não se perder. E aqui eu faço um ponto alto. Pulo esses dois rococózinhos. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo os três rococózinhos. Venho nesse daqui, ó. Assim vai dar certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E um pontinho alto. Eu vou fazer essa carreirinha aqui. Depois eu volto com vocês. Ó, pessoal. Tô acabando a carreira aqui. Faltou esses dois rococózinhos. Venho aqui, ó. Laçadinha na agulha. Venho no primeiro ponto alto. Faço meu ponto alto. Laçadinha na agulha. Entro aqui, ó. Nas correntinhas e faço um ponto alto. Tá? Agora aqui. Uma, duas, três correntinhas. Mais um pontinho alto aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Deixa eu só ver lá o esqueminha agora. Como que é? Agora aqui eu já venho e ponho. Laçadinha na agulha. Venho aqui dentro dessa arcolinha e coloco oito ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. E oito. Agora eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Gente, vamos continuar aqui, ó. Fiz os oito pontos. Venho nessa primeira argolinha. E faço um ponto baixo. Ó. Faço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Introduzo. Faço um ponto baixo. Formei aquela argolinha aqui, ó. Laçadinha na agulha. Já venho na próxima argolinha aqui, já coloco oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz meus oito pontos baixos. Venho nessa correntinha aqui, ó. Antes do ponto alto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no outro ladinho, ó. Das cinco correntinhas após o ponto alto e faço um ponto baixo. Uma. Não. Aqui não faço nada não. Desculpa. Laçadinha na agulha, já venho aqui e já faço oito pontos altos dentro da próxima argolinha, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho nessa próxima argolinha e faço mais um ponto baixo. Laçadinha na agulha, já venho pra esse próximo espaço aqui e faço oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Venho pro espacinho, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho no próximo espaço, mais um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, venho no outro espacinho e vou fazer os oito pontos altos. Olha, gente, como que tem que ficar. Tá certo? Agora, é tudo repetição. Mas, eu vou fazer mais essa carreira, vou fazer a outra e vou voltar naquelas desses pontinhos aqui. Porque, como eu também tive dúvida, às vezes as pessoas podem ter dúvida. Então, eu não vou deixar nenhuma dúvida. Eu vou fazer o meu aqui, vou continuar fazendo isso aqui. E a hora que eu estiver lá no finzinho, eu volto com vocês, tá bom? Bom, tô acabando aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Venho aqui na última argolinha, prendo. Uma, duas, três correntinhas, como eu fiz do outro lado. Primeiro ponto alto, um pontinho alto. E nas correntinhas, outro pontinho alto. Tá? Agora aqui. Uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalhinho. Mais uma, mais um ponto alto. Aqui eu já venho, dou a laçadinha na agulha. Já venho no primeiro pontinho aqui, ó. Aqui, ó. No primeiro pontinho. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Nas duas argolinhas aqui do fundo, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho. Faço um ponto alto. Ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho, pego essas duas argolinhas aqui, ó. Puxo duas. Puxo duas. Fiz um picô. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Novamente. Três correntinhas. Venho nas duas argolinhas aqui do fundinho, ó. Pego. Puxo as duas. Puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no outro pontinho e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho nas duas argolinhas aqui, ó. Puxo. Puxo duas e puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, puxo duas, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Volto, né? Pego as duas argolinhas, puxo duas, puxo duas. Fiz um picôzinho. Laçadinha na agulha, venho no meu ponto. Ó. Faço de novo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Puxo. Venho aqui no... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no último ponto. E faço um ponto alto. Venho aqui, ó. No intervalinho das correntinhas. Faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, gente. Agora, vai ser laçadinha na agulha. Venho aqui no primeiro pontinho alto. Um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui nessas duas, ó. Faço um picôzinho. Próximo ponto alto, um ponto alto. Três correntinhas. Volto nessas duas argolinhas aqui, ó. Puxo duas. Puxo duas. Laçadinha na agulha. Venho no próximo pontinho alto. Puxo e faço um ponto alto. Duas, três correntinhas. Volto nessas duas argolinhas aqui. Puxo as duas. Puxo duas. Laçadinha na agulha. Venho e faço outro ponto alto. Tá? Eu vou fazer até lá no finalzinho. Daí eu volto de novo com vocês. Na hora que eu estiver fazendo as argolinhas. Pra começar a nova carreira. Tô acabando aqui, ó. Essa carreira. Essa carreira do picôzinho aqui. É a mais demorada. As demais são bem rapidinhas de fazer. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu fiz tudo isso aqui. Ainda tenho linha aqui, ó. Tem bastante ainda. Bastante, bastante. Não tem, mas tem. Um bom tanto. Eu já fiz toda essa parte aí. A parte de cima, do meio. Não foi um novelo ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu faço. Não, não faço três correntinhas, não. Aqui eu dou a laçadinha na agulha. Já venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Venho nas três correntinhas. Introduzo a agulha e faço outro ponto alto. Subo três correntinhas. Que equivale a um pontinho alto. Viro o meu trabalhinho. Faço outro ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esses dois. Esses dois picôs. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esses três picôs aqui, ó. Venho aqui, introduzo e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esses dois picôs aqui, ó. Venho aqui, nesse pontinho alto aqui. Faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo os três picôs. A partir do terceiro aqui, ó. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Na junçãozinha. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo os dois picôs. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular os três picôs. Vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui na junção e faço um ponto alto. E agora, gente, é só repetição. Que a gente vai fazer. Qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho. Olha que lindo que tá ficando. É só voltar um pouquinho o vídeo. E ir fazendo no comprimento desejado. Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu... Que tiver no comprimento que eu gosto. Daí eu volto com vocês pra falar quantos... Desses desenhos eu fiz. Pra dar o comprimento que eu gostei, né? Vou passar também medidas. E aí a gente vai unir lá em cima e vai fazer os acabamentos. Ok? Até lá, então. Oi, meus amigos, minhas amigas. Voltando aqui no canal, ó. Eu já fiz a minha... O comprimento que eu queria na minha blusa, né? A gente vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fiz nove carreiras desse ponto aqui. Que vem abaixo dos squares, né? Já fiz essa manguinha aqui, ó. Que eu gosto de fazer antes pra gente ver com que fica, né? Mas não arremato. Eu só arremato no final tudo. Já fiz, ó. Fiz duas carreirinhas de ponto... Meio ponto alto. E agora a gente vai fazer desse lado aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a costurar essa parte aqui, ó. Que eu fiz com linha azul. Agora a gente vai costurar com linha branca mesmo. Né? E depois eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. Bom, gente. Pra gente costurar aqui o ombro. Eu vou usar o meu marcador pra não ficar torto, ó. Ponho aqui no primeiro pontinho. Aí, ó. Quadradinho com quadradinho. Até chegar nesse último aqui, ó. Aqui eu coloco outro marcador. Aí, ó. Fica certinho. Não tem como ele correr. Tá? Então, aqui eu já coloquei, ó. A minha linha na agulha. Nós vamos costurar. Eu vou deixar um pedacinho de linha aqui. Depois eu dou um nozinho com esses daqui. Ó, a gente vai pegar aqui na alcinha de fora do lado de cá e do lado de cá. Ó. Aí, você dá um puxãozinho. Não precisa ser muito forte. Ó. Pega na alcinha do lado de cá, do lado de fora e do lado de fora do lado de lá. E vem costurando, ó. Dá um puxãozinho. E vai costurando. E assim, gente, eu vou fazer até o finalzinho lá. Correntinha do lado de fora e correntinha do lado de fora. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Eu vou costurar até aqui, aí depois eu volto. Ó. Tô chegando aqui no finalzinho. Tiro o meu... Pego aqui, ó. Correntinha daqui e a daqui. Agora aqui eu já vou dar um nozinho, ó. Aqui eu aperto bem. Então, eu vou voltar mais umas duas carreirinhas aqui. Vou dar um outro nozinho. Puxo bem. Vou passar a minha linha aqui por baixo, ó. Aí sim, aqui eu já posso cortar. Tá? Agora eu venho aqui, ó. Tiro. Vou pegar tudo isso aqui junto, ó. Vou dar um nozinho no primeiro. Pego o outro. Dou um nozinho junto também, ó. E agora eu pego esses dois aqui. Isso só pra ficar bem firme, viu, gente? Pra não ter perigo de escapar. Tá? Se vocês puxarem bem, não fica muito grosso e fica bem firminho. Agora aqui eu corto, deixando só um pouquinho, pra depois eu arremato isso aqui na hora de fazer os pontos. Tá? Agora a gente vai começar a fazer o acabamento em volta aqui do braço, ó. Desse lado aqui, tem que ser... Os dois tem que ser iguaizinhos. O meu deu 87 pontos aqui em volta. Esse lado de cá, vai ter também que dar 87 pontos, tá? Então, a gente vai pegar a linha aqui. Eu vou pegar mais ou menos o meinho aqui, deixa eu ver. Mais ou menos aqui, ó. Vou introduzir a agulha dentro da correntinha. Vou puxar minha linha. Vou dar o meu nozinho inicial, ó. Do dois nozinhos bem fortes, tá? Já vou segurar essa linha pra cá. Vou introduzir a agulha, vou puxar, vou fazer uma, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui na outra correntinha, dou uma puxada, aí fica três pontos na agulha. Eu puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui, ó. Puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro ponto. Puxo tudo. Venho aqui na correntinha, ó. Puxo tudo. E aqui, a gente vai fazendo esse meio ponto alto por toda a volta. Lembrando de contar os pontos, né? Pra depois fazer o outro lado igual. Pra não ficar uma manga mais larga e a outra mais apertada. E aqui, a gente vai fazendo por toda a volta, essa carreira de meio ponto alto. Ó. Venho aqui no ponto. Puxo tudo. Aqui já vou prender minha linha, ó. Já vou arrematando. Laçadinha na agulha. Venho aqui na outra correntinha. E assim, gente, em cima de cada correntinha, a gente vai fazer um meio ponto alto. Tá bom? Eu vou fazer a minha volta toda aqui. Ó. Se vocês não quiserem pegar na correntinha, e quiser fazer aqui, ó, dentro do ponto que é mais fácil, pode fazer. Aí, em cada vão, vocês colocam... Dois pontos, dois meios pontos altos. Tá bom? Ó. Pode fazer assim, ó. Dá certo também. Eu gosto de pegar na correntinha porque eu acho que fica... Mais bonitinho o acabamento e tal. Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, né? Ó. Mas daí dá certo porque você faz correntinha por correntinha, né? Não perde os pontos. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Aqui também, gente, se vocês quiserem fazer carreirinha de ponto baixo, também pode, viu? Aí, pode ser umas três carreirinhas de ponto baixo. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Cortar esse fiozinho que ficou aqui. Tá bom, pessoal? Ó, fiz aqui meus 87 pontos, certo? Venho aqui, ó, introduzo a agulha na correntinha, puxo e faço um baixíssimo. Uma, duas correntinhas e agora, ó... Em cada correntinha do ponto de baixo, ó... Em cada ponto da carreira de baixo, na correntinha vocês fazem um meio ponto alto. Ó, onde a gente pega aqui, ó, tá vendo? A correntinha aqui, ó... E puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó... Puxo. Laçadinha na agulha. Puxo as três laçadinhas, ó. Um em cima de cada pontinho da carreira de baixo. Ou como vocês fizeram lá no outro, né? O importante é que dê o número certinho de pontos numa cava e na outra. Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês pra gente fazer... O meio aqui. Fazer o acabamentinho do meio, tá bom? Ó, como vai ficando bonitinho. Por isso que eu gosto do meio ponto alto. Eu, na outra, fiz duas carreiras. Achei que ficou bom. Se vocês quiserem fazer mais, fica a critério de vocês. Eu dou aqui só a sugestão, né? De como eu tô fazendo o meu. Se vocês quiserem fazer ponto alto, também pode. Apesar de eu não gostar do ponto alto, eu acho que fica muito aberto pra cava. Mas aí, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui, ó. Tá faltando um pouquinho, aí eu volto com vocês. Terminei a minha manga aqui, ó. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Corto a minha linha. Venho aqui, ó. Tô mais um nozinho. Puxo bem. Vou introduzir a agulha novamente. Vou puxar. Vou dar outro nozinho. Porque isso fica embaixo do braço e não aparece. Aí, aqui, gente, ó. Eu vou passar a minha linha aqui por baixo. Ó. Tudo isso é pra maior segurança. Pra não... Não tá desfazendo na hora de lavar, ó. Eu vou passando. Até eu achar que tá legal. Venho aqui, ó. Na última. Puxo. Eu faço mais um nozinho, ó. Puxo bem esse nozinho. Agora, eu venho aqui e posso cortar bem rente, ó. Esse é o direito. Não, esse é o avesso. Olha como que ficou. Os dois ladinhos, ó. Tá bom? Deixa eu arrematar esse aqui. Esse eu não arrematei ainda. Assim. Às vezes, eu deixo pra ver se dá alguma zebra no outro. Puxo. Do mesmo jeito, ó. Puxo bem. Venho aqui por trás, ó. Puxo. Dou mais um nozinho. Aqui já estaria bom, né? Mas como eu gosto de... Ó. Que fique bem... Ainda mais branco, né? Que qualquer coisinha suja, a gente tem que... Ó. Cheguei aqui. Faço mais um nozinho. Puxo bem. E corto bem rente, ó. Tá? E agora, a gente vai começar a fazer... O meio aqui. Essa frente aqui, ó. Embaixo, não tem necessidade de fazer, pessoal. Porque esse acabamento do bico aqui, que fica maravilhoso, já dá um acabamento legal. Deixa eu arrematar aqui também. Ó. Aqui eu arremato, puxo. Puxo bem. Introduzo minha agulha de novo. Puxo e faço mais um nozinho. Tá? Aí, eu corto um pedaço dessa linha, porque o restante eu escondo na hora de fazer o acabamento. Agora, a gente vai começar a fazer o acabamento aqui, ó. Tá? Bom, a gente vai começar introduzindo a agulha aqui. Puxando a linha. Gente, eu sempre puxo a linha errada. Agora, aqui, eu vou dar nozinho com essa daqui mesmo, ó. Ó. Puxo. E puxo, tá? Essas duas linhas que ficaram, eu já vou colocar aqui. Introduzo minha agulha, puxo. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho. Puxo e faço um meio ponto alto. Ó. Aqui, como são os pontos altos que nós fizemos na bordinha, em cada ponto alto, você coloca dois meio ponto alto. Ó, dentro dele aqui, ó. Coloca um, dois. Já pula pro próximo. Um, dois. Laçadinha na agulha, venho dentro do ponto alto. Faço um meio ponto alto, laçadinha na agulha, venho dentro do mesmo ponto alto, faço mais um meio ponto alto. Tá bom? E assim a gente vai fazer, lembrando, gente, que aqui, depois que você contornar tudo isso aqui, ó. Até chegar aqui aonde você fez a emenda da, das duas cavas, esse tanto de número que tem aqui, vai ter que ter igual do lado de cá. Tá bom? Vai ter que ser igualzinho o lado de cá. Aqui em cima não tem tanta necessidade. Aqui atrás da... Mas, na volta, na frente aqui, e essa frente do lado de cá, tem que ser igualzinho, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Vou fazer... Vou com essa carreira até lá na ponta, depois eu volto fazendo mais uma carreira pra ficar igual a manga, tá bom? Ah, e na próxima, pra quem quiser colocar botão, aí eu vou... Não, não é na próxima não, gente. Acho que nessa daqui já a gente já poderia começar a fazer as... Eu vou medir pra ver quantos botões eu vou colocar, depois eu volto com vocês. Gente, ó, pra vocês marcarem o botão, eu vesti em mim. O meu lado esquerdo é onde eu vou marcar que eu vou fazer as casinhas. O meu lado esquerdo, peraí. Gente, ó, agora eu vi uma blusa minha lá, é do lado esquerdo, é que vão os botões. Então, desse lado aqui vão os botões, certo? Eu vou marcar as casinhas do lado direito, tá? Então, aqui, o meu desenho, começando, eu quero começar dessa ponta aqui, ó, do square, até aqui embaixo, ele mediu mais ou menos 40 centímetros. Então, aqui, ó, nesse meinho, eu vou colocar uma... Que é o comecinho, né? Vou fazer uma marquinha pra mim deixar pra fazer a casinha. Agora, aqui, ó, de 8 em 8 centímetros, o meu, aí vocês vê quantos botões vocês querem colocar. Tá certo, ó? Marquei aqui, ó, 8 centímetros, eu venho aqui e coloco outra marquinha, outro marcador. Aqui, ó, deu mais 8 centímetros aqui. Eu venho e coloco outro marcador, que é onde que eu tenho que fazer as casinhas. Se vocês não quiserem fazer isso, quiser colocar só aqui em cima um botão, pode ser também, tá? Eu vou fazer ele fechadinho. Então, como deu aproximadamente 40 centímetros, eu vou marcar aqui no meu, de 8 em 8 centímetros pra fazer uma casinha. Que vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 botõezinhos. Tá bom, pessoal? Então, como eu vou começar aqui, ó, eu já tenho que deixar uma marquinha aqui nesse comecinho, ó. Então, eu marquei de 8 em 8. Aqui eu não coloquei, porque eu já sei que eu tenho que fazer uma casinha. Então, cadê minha linha aqui? Ó, eu comecei aqui, fiz 2 pontinhos, agora eu faço assim, olha. Duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha, eu vou pular. Aqui, ó, teria que fazer mais um pontinho meio ponto alto, certo? Que são 2 em cada ponto alto. Eu vou pular, eu venho nesse daqui, ó. Ó, eu faço. Fiz a minha primeira casinha. Agora aqui, laçadinha na agulha. Ó. Daqui depois eu vou arrematar essas linhas. Agora aqui, eu vou fazendo 2 meios pontos altos em cada ponto alto, ó. Até chegar no próximo. Cheguei aqui, ó, na marcação. Eu faço 1 só, 2 correntinhas. Dou a minha laçadinha na agulha e venho nesse próximo aqui. E faço, ó. Tá? Aqui eu faço 2. Ó. Aí, depois eu volto com a carreira de meio ponto alto, pegando aqui em cima. Laçadinha na agulha, venho, faço mais um pontinho meio ponto alto. Dentro de cada... ponto alto, ó. Nossa, essa linha tem hora que dá umas desfiadas que é duro, viu, puxar. Ó, cheguei aqui. Certo? Uma laçadinha na agulha, venho aqui, faço um meio ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo, faço um... e dois. Ó, e assim eu vou fazer por toda a volta, ó. Fazendo a casinha aqui. E aqui também, gente, se vocês forem colocar um botãozinho maior, vocês façam com 3 pontos altos. Aí, vocês, em vez de fazer 2 pontos aqui, vocês fazem um só. Tá bom? Se o botãozinho for maior. Eu não quero botão muito grande, então, eu quero um botãozinho bem delicado. Então, eu fiz com duas correntinhas. Olha, gente, mais ou menos, um pouquinho maior vai ser o botãozinho que eu vou colocar, ó. Ele passa normalmente. Não vai ser esse aqui. Mas, será mais... Eu vou até levar esse aqui de... Como amostra, vai ser um pouquinho maior. E vai ser branquinho, né? Esse aqui é meio amareladinho, meio beijinho. Mas eu vou colocar todos eles branquinhos. Então, ó. Um mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu ver quantos milímetros ele tem, um centímetro. Ó, mais ou menos ele tem um centímetro. Um pouquinho mais. Então, eu vou comprar um pouquinho maior só pra fazer. Pra colocar. Tá bom? Então, a gente vai fazendo aqui, ó. Em cada ponto alto... A gente coloca dois meios pontos altos. Ó. Tá vendo, gente? Em cada ponto altinho aqui, ó. A gente coloca dois meios pontos altos. Se vocês chegarem aqui, ó. No espaço de correntinhas. Que são cinco correntinhas. Vocês colocam quatro... Meios pontos altos. Ó. Aí, vem aqui em cima, ó. Do pontinho. Em cima do outro pontinho. Chegou aqui, ó. Eu faço uma, duas correntinhas. Pulo, venho na correntinha aqui, ó. Faço um meio ponto alto. Vem aqui. Nos quadradinhos, também. Pode pôr dois meios pontos altos, ó. Desfio uma vez. É duro puxável. Ó. Dois. Dois. Ó. Um. Dois. Um. Dois. Ó. Tá bom? Olha que lindo que vai ficar. Bom, gente. Cheguei aqui, ó. Nessa ponta. Ao total do meu aqui, ó. Desde o ombro até embaixo. Do outro lado, deu 107 pontos. Nesse aqui, também, deu 107. Contando com as duas correntinhas de cada espacinho que eu deixei aqui, ó. Tá? É um total de pontos. Cheguei aqui na ponta, eu faço duas correntinhas. Viro meu trabalhinho. E vou voltar fazendo. Em cima de cada correntinha aqui, ó. Meio ponto alto. Ó. Olha, eu cheguei bem aqui, ó. Na correntinha, no pontinho alto aqui do desenho, tá? E agora, eu vou voltar fazendo meio ponto alto em cima de cada pontinho, de cada correntinha aqui, ó. Do ponto de baixo, da carreira de baixo. Eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu chegar na primeira casinha lá dos botõezinhos, eu volto, tá bom? Olha que lindo que fica. Ó, tô chegando aqui na casinha, tá certo? Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, dentro da casinha e faço dois meios pontos altos. Tá? Aí, venho pro outro ponto normal. Eu vou fazendo até chegar na outra. Dentro de cada casinha, a gente coloca dois pontinhos, dois meios pontos altos. Vou fazer até chegar na outra, ó, como que ficou aqui, eu já posso tirar. Ó. Tá? Bom, gente, aqui, ó. Ó, eu praticamente terminei o colete. Eu achei que ficou lindo. Sou suspeita em falar, mas eu achei que ficou lindo. Ó, toda a volta dele, eu fiz com meio ponto alto. Todo, ó. Tô filmando bem pertinho pra vocês verem, ó. Os squares. Eu coloquei essas pérolas, gente, só por uma demonstração. Ainda não não decidi qual botão que eu vou colocar. Só coloquei mesmo pra dar um charminho, tá? É isso aí. Não terminei ainda, tá? Praticamente ele está terminado. Mas, eu ainda vou fazer o capuz, que vai ser na próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o lar de cada um, de cada uma. E não esqueça de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Assim, na próxima publicação, o YouTube avisa vocês que tem nova videoaula. Até lá, então. Fiquem na paz.